Pouco mais de 8 mil adultos foram vacinados contra a Covid-19 no mutirão realizado no sábado pela Secretaria de Saúde de Londrina. A expectativa era imunizar 10 mil pessoas com mais de 18 anos. A ação marcou ainda o início da vacinação de crianças entre 6 meses a 2 anos, mas a cobertura também ficou bem abaixo do esperado. O Centrolab foi preparado especialmente para receber as crianças com direito a Zé Gotinha, super-herói e outros personagens. A Vanessa foi a primeira a chegar para vacinar o Pietro, de 2 anos e 8 meses. Saúde, respeito, com o filho, proteção, carinho, acho que é o que os pais têm que ter. A Karina também levou o pequeno Gael, de 2 anos e meio, para receber a dose pediátrica da Pfizer. Porque senão é negligência, a gente já tomou as três doses, só faltava ele, toma todas as vacinas certinho no posto, então tem que tomar essa também. Das 300 vagas abertas para esse público para vacinação no sábado, apenas 166 crianças foram imunizadas. Londrina tem cerca de 8 mil nesta faixa etária. Cerca de 400 vagas foram abertas para esta semana para vacinação nas unidades básicas de saúde. Porque é exatamente o número de vacina que nós temos disponíveis, nós não podemos abrir mais porque há um risco de as pessoas agendarem e chegarem no local e não ter vacina. Sábado também foi dia de mutirão em 16 unidades básicas de saúde, com foco na quarta dose para pessoas com mais de 18 anos. A expectativa da Secretaria de Saúde era vacinar 10 mil pessoas, mas apenas 8 mil e 61 adultos foram imunizados. Para esse público foram disponibilizadas mais 4 mil e 500 vagas para vacinação ao longo desta semana nas UBSs. Todas as unidades básicas de saúde de Londrina, zona urbana, zona rural, vão ter essa vacina em estoque. Nosso objetivo era, nesse sábado, já vacinar milhares de londrinenses, porque o número de pessoas aptas a receberem a quarta dose, a segunda dose de reforço, é um universo de 80 mil londrinenses. E agora, com esse aumento de número de casos, nós temos obrigação de oportunizar o acesso o mais rápido possível, em especial aquelas pessoas que estão buscando a vacinação, para que a gente não corra o risco de nenhuma nova onda, de novas lotações em serviços de saúde, o que é muito ruim para toda a cidade.